A décima primeira rodada em turno único do Paulistão 2020 da série A2 para os times da nossa região começou no último sábado com três partidas. Em São Caetano do Sul, no estádio municipal Anacleto Campanella, o São Caetano do técnico Alexandre Galo abriu o placar aos 39 minutos da primeira etapa com gol de cabeça do atacante Bruno Moraes. Dois minutos depois, o Azulão ampliou com o jovem atacante Ronaldo, que marcou o primeiro gol como profissional. E o Atibaia do técnico Carlão diminuiu o marcador aos 47 minutos da etapa final com gol contra do volante Sandoval. Já em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, o Red Bull Brasil do técnico Vinícius Munhoz saiu na frente aos 36 minutos da primeira etapa. O atacante Pablo invadiu área e finalizou de meia bicicleta para o gol. O Atlético Monte Azul do técnico Luciano Dias deixou tudo igual aos 37 minutos. O atacante Gabriel Souza cruzou e a bola desceu no meio do caminho e entrou no fundo do gol. E o Toro Louco saiu da degola e garantiu a reabilitação em casa aos 48 minutos da etapa final em cobrança de pênalti do atacante Krigor. E em jogo tenso, em Piracicaba, no estádio Municipal Barão de Serra Negra, com gol do atacante Eric Gabriels, 46 minutos da etapa final. O 15 de Piracicaba, do técnico Tarcísio Puglesi, compartilha a liderança e venceu o duelo direto do G8 em casa, diante da terceira colocada portuguesa Santista, do técnico Sérgio Chouquedis. E a décima primeira rodada terminou ontem em final de primeira etapa agitada em Rio Claro, no estádio Municipal Doutor Augusto Schmidt Filho, no Chimitão. O Rio Claro, do técnico interino Wagner Salino, saiu na frente aos 40 minutos, com o lindo voleio do atacante Luiz Thiago. E o tabaté, do técnico João Valim, deixou tudo igual aos 43 minutos, com o atacante David Batista, que ficou com a sobra e estufou as redes. A classificação momentânea da série A2 lidera o Monte Azul, São Bernardo e 15 de Piracicaba, todos com 19 pontos. Em quarto lugar vem o Taubaté, com 18, quinto é a portuguesa Santista, com 17, com um jogo a menos e, em caso de vitória, assume a liderança do campeonato. Em sexto lugar estão empatados São Caetano, Juventus, Portuguesa de Desportos e São Bento, todos com 15 pontos. Em décimo lugar estão colados Aldax e Sertãozinho, com 14. O Rio Claro caiu para a décima segunda colocação, o Atibar é o décimo terceiro, ambos com 13 pontos. O Red Bull Brasil está em décimo quarto lugar, agora com 10 pontos. E na zona de rebaixamento, o décimo quinto agora é a Penapolense, com 9. Em décimo sexto, o Votoporanguense, com 6. E o jogo adiado em virtude dos temporais da Baixada Santista, pela décima rodada em turno único do Paulistão 2020 da série A2. Jogo que acontece nesta quarta-feira, 11 de março, às 8 horas da noite, em Santos, no estádio Uliko Mursa. O Red Bull Brasil quer engatar a segunda vitória e visita fora de casa a portuguesa Santista do técnico Sérgio Guedes, que busca a reabilitação e também a liderança na competição. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto